Música São 6 e 15 Olha aí, o cliente já chegou em Londrina, na rodoviária Já me passou aqui um zap E agora nós vamos lá buscar ele Então essa é a terceira e última parte desse vídeo da Hilux Olha aí a partidinha, que beleza, né? Então, graças a Deus Estamos tendo essa oportunidade Uma coisa que às vezes vocês podem me perguntar Um dos problemas que acontece muito quando você adapta um carro a gás Ainda mais se o combustível dele estava acostumado com um determinado combustível E de repente na última hora ele trocou O sistema ainda não reconheceu aquele combustível Então às vezes isso pode acontecer de ter dificuldade de pegar A gente já pegou alguns casos E recebe muita ligação Às vezes você só acertando o AF do carro Já resolve E às vezes não Então a gente procura Quando tem oportunidade de testar de manhã É justamente para isso Para saber se está pegando direitinho Como no caso aqui, né? Ainda vai aquecer Não vai passar para o gastão já Mas bacana, né? Vamos lá buscar o carro Ontem a gente pegou e levou o carro para fazer a inspeção Olha aí Selinho do Inmetro Esse selinho, galera Sempre é bom deixar dentro do carro, tá? Porque alguns lugares estão pedindo na hora do abastecimento o selo Parece que até agora no Rio Grande do Sul vão começar a pedir Justamente para evitar fraudes Fraudes que eu falo assim Para evitar A questão da pessoa não documentar o carro Andar de uma forma legal E não ilegal Se você anda ilegal Você dá margem Para todo tipo de problema Que eventualmente possa acontecer Até mesmo um cilindro Vencendo o reteste E você ficar sem saber Eu sei que é chato uma inspeção Ninguém morre de amores em levar um carro na inspeção Mas Se o teu carro está em dia Como o do Valtnis aqui Vai passar direitinho, né? Aprovado Belezinha Então Não tem erro Lembrando que Esse trabalho Eu Levo o carro para o cliente Eu me disponho O meu tempo A levar na inspeção E depois buscar Fazendo um favor Para o cliente Muita gente Às vezes Fala Danilo Então o teu preço Já está incluído Está a inspeção Documentação Não Não está não Eu não cobro Para fazer esse favor Porém Isso aqui é um serviço Que o cliente tem que pagar A inspeção E documento A gente também Não pode mexer em documento O cliente tem que fazer No Detran De origem Sempre é assim Ok? Então só para deixar Esse vídeo registrado Porque Às vezes as pessoas Fazem as mesmas perguntas Então a gente vai falando Novamente Então Quem Você quer levar o teu carro Para um outro estado Só você pegar autorização No Detran Da sua cidade A instalação do gás Você pode fazer Em qualquer lugar do Brasil E a inspeção Também você pode fazer Em qualquer lugar do Brasil Só o documento Que você tem que fazer No estado de origem Na sua cidade Tá? E você só finaliza o processo Depois desse laudo De inspeção aqui Que atesta Que o carro Está em boas condições De uso e segurança Que o carro Está com Todos os componentes Que foram instalados Homologados Pelo Inmetro E bem instalados E também Que o carro Está com emissão De poluentes Também Dentro dos limites Permitidos Na legislação Vigente Conforme o ano Do carro De novo Do carro Vigente De novo De novo Se inscreva no canal. 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 Um abraço para os meus amigos de São Paulo. Especial para o Janduíro, o Leandro. O Leandro ontem eu falei com ele. Ele estava dando um atendimento para a sogra que estava no hospital. Dona Aparecida. Um abraço, dona Aparecida. Que Deus abençoe a senhora. São amigos que nós vamos conquistando ao longo do tempo. E aqui do lado, esse cara aqui, que é inscrito do canal, que acompanha os nossos vídeos aí constantemente. Esqueci o nome da tua empresa. Aker Solutions. Aker Solutions. Um grande abraço para os amigos aí da Aker Solutions. Tem algum amigão lá também? Tem, tem, tem. Quem que é? Sempre tem. Nelson Januário. Ô, Nelson. Juliano. Juliano. Parceria. Emanuel. Emanuel. Olha aí, hein? Tudo fera. Parceria lá. Tucuxi é o nosso inspetor lá, o gente boa. Tucuxi? Tucuxi. Tucuxi? É indígena, bichinho. É? O golfinho. É golfinho. O golfinho. Beleza, meu amigo. Um grande abraço para você e para a sua família também, tá? Se vocês são amigos aqui desse fera, são amigos meus também. Espero um dia conhecer a empresa, porque ele me falou muito bem da empresa, me mandou umas fotos da organização. Vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que quem faz a diferença na empresa são os trabalhadores que estão lá ganhando ouro, mas deixando couro. Essa eu aprendi com ele. Exatamente. Ganha esse ouro, mas deixa o couro. Isso aí. Muito bom. Então, galera, estou entregando a nave para o homem, né? Batalhador. Uma pessoa que está aí trabalhando, conquistando devagarzinho o seu patrimônio, né? Tendo aí um carro bacana para usar. A Hilux é um carro maravilhoso. É um carro que tem conforto, segurança. Carro de patrão. Carro de patrão. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. E aí nós estamos entregando esse carro, olha aqui no boné do homem, top no gás. É nóis. É nóis. E na economia. E na economia. Isso aí. Lembrando que aqui no Paraná, você tem, além do quilômetro rodado mais em conta, você tem 70% de esconde no IPVA. Né não? Ótimo. Muito bom isso aí. E agora vai levar, só levar aquele laudo no Detran. E ó, documento novo. Documento novo. Dindim no bolso. Dindim no bolso. Agora é só 50, 60. Isso aí. Não existe mais 200. Não existe mais 200. Chega de três casas decimais. Agora é duas. Maravilha. Como é que é o nome do seu piá? Robert. 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 Querido, um grande abraço para você também. Mandar um abraço para o Robert, né? Robert, Tatiana e Valtinho. Tatiana e Valtinho. Tatiana. Tatiana. É, Valtinho é o pequenininho. Ah, é? Olha aí, um abraço para vocês também. Estuda bastante, hein? Sim. Estuda bastante aí, né? Estão vendo aí. Não brinca, não brinca não, viu? É, não brinca não. Não brinca não. Tem que estudar. Eu digo o seguinte, se estudar já não está fácil, você imagina sem estudo. Sem estudo. É ou não é? E a zéia da marmita. Meu Deus do céu, olha, eu me formei depois de uma certa idade. E ó, fiz pós-graduação e tudo mais, porque senão o couro comia para o meu lado, se o meu bicho pega. É isso aí. Se está ruim para nós, imagina para a classe média. Exatamente, olha aí, ó. Mas é isso aí, amigo. Muito obrigado pelo privilégio que você nos deu, viu? Me senti honrado de fazer esse trabalho para você. Espero um dia lá em Curitiba a gente... Não, com certeza. Sair e tomar um Guaraná, porque não pode falar em bebida alcoólica aqui no canal. Com certeza, água que passa aí não bebe. Mas e aí? Gostou do trabalho? Excelente, excelente trabalho. Fizemos aí a contento, atendemos a lista de desejo. Nem parece que está no gás. Naquele portãozinho ali nós vamos ficar. Nem parece que está no gás. Excelente trabalho. Não tem barulho nenhum normal. Normalzinho. Muito bom, cara. Que bom que você gostou. Excelente. É isso aí. O agente da transformação aí. Agente da transformação. Maravilha, meu querido. Uma boa viagem. Que Deus abençoe você, né? Sua família, seus filhos. Amém, sim. Né? E seu trabalho também. E vou estar lá hoje em Family Day. Volte nesse, chegando em Curitiba. Volte nesse, chegando em Curitiba, hein? É isso aí. Top demais. Valeu. Top na economia, top no gás. Isso aí. Beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto